Que Deus proteja Que Deus proteja Que Deus proteja O povo da periferia Que Deus proteja Quem tá no veneno Vários moleque na rua O meu povo Que Deus proteja Uma mãe vendo seus filhos Com fome, sofrendo Que Deus proteja Periferia Que Deus proteja O povo da periferia Deus olha em meu povo Da periferia Ah, ah, ah Deus olha em meu povo Da periferia É tanta gente triste Nessa cidade É tanta desigualdade Desse outro lado da cidade Mas eu tenho fé Eu tenho fé Eu acredito em Deus Olhar em por esses filhos Deus Senhor Oh Pai, Senhor Olhar em meu povo Sofrido Sofrido Da periferia Ah, 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 ah Periferia Periferia Ah, 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 ah Vejo a tristeza A estampada em cada rosto Que perdeu a beleza A vida é embaçada Pra quem tá no veneno Uma mãe vendo seus filhos Com fome Sofrendo Os mais ricos do mundo Só fazem investimento Em diversão Pra boizinho Pra coisa ruim E armamento Ah, quanto ao meu povo Investimento é zero O dia a dia não é fácil O dia a dia não é belo Vários moleque na rua Sem endereço drogado Mendigo, gente, sofredora Também largado Se arrastando E com vontade de viver Muita gente dá de frente Finge que não vê De que adianta a vida boa E ter tudo da hora Se o povo tá no veneno Ah, meu Deus E agora Eu peço ao Senhor Que dê paz e alegria Cuida de nós O povo da periferia Periferia Deus, olhar meu povo Da periferia Periferia Ah, ah, ah Deus, olhar meu povo Da periferia Periferia Ah, ah, ah É tanta gente triste Essa cidade É tanta desigualdade Desse outro lado da cidade Mas eu tenho fé Eu tenho fé Eu acredito em Deus Olhar por esses filhos teus Olhar por esses filhos teus São teus Senhor Oh, Pai, Senhor Olhar o meu povo sofrido Da periferia Da periferia 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 A periferia O povo é mal cuidado, ignorado, esquecido Os ricos querem mais, é ver meu povo fúdico Exploram nossa vida, roubam nosso dinheiro Eu vejo o povo no veneno, entrando em desespero Irmão na ira, sem paz, espiritual se armando Roubando, se arriscando, o que tá precisando Apanhando na vida, passando fome, que injustiça E quando roda, toma coro todo dia Da polícia, que a cada dia, o crime vai crescendo Essa vida deixa o povo revoltado e violento A pobreza, a miséria, todo dia cresce Que passa erro, meu povo não merece Um dia quem sobe, a gente vai se alvar Eles obrigam o meu povo a não ter paz pra viver Que Deus proteja os irmão, que agora tão na correria Que Deus proteja o povo da periferia Deus olha em meu povo Da periferia Deus olha em meu povo É tanta gente triste nessa cidade É tanta desigualdade Desse outro lado da cidade Mas eu tenho fé Eu tenho fé, eu acredito em Deus Olharem por esses filhos Deus Senhor, ó Pai, Senhor Olharem o meu povo sofrido Da periferia 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 Ah, 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 ah Oh, Pai, Senhor, olhai o meu povo sofrido Da periferia 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 Obrigado.